Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store, abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos. Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito. Pique nosso, é verdade, é pique nosso, né? Ah, tá, então muda as coisas, velho. Tá, e a Dust2 foi Spirit, então, né? É, o 0-0 picou essa Vertigo, Spirit e TR. Engraçado, fizeram a mesma coisa contra o Fúria, lembra? É. O Fúria picou a Vertigo e o Spirit picou TR lá nas quartas do Major, né? Volta o fantasma. Volta o meta do CIS, né, velho? Cara, esse Spirit aí, ela me dá um pouco de medo, viu, velho? Esse Spirit aí, ainda mais com esse novo jogador, né? O Wonderful. É bom esse menino aí, 17 anos. Falam que uma espécie da gangue do Monesi, né? É, cara, é. Achei ele maravilhoso, cara. Tá aí, tá aí. Tamo junto no tempo, rapaziada? É, deixa eu ver. 13, 12... Não, não, aqui tá plantado, cara. Aqui já tá plantado. Eita, porra. A Bimbs. E aí, colzeira. Um a zero, Spirit. Wonderful. Duas kills, ó. 17, 16, 15... Vai falando, vai falando. Vai falando, vai falando. E teve vários jogadores que a gente ia trazendo nisso. É porque esse é um papo que vai totalmente contra a filosofia atual do projeto não se mexe, né? É uma filosofia meio leiteira. Mas ela tem um ponto, velho. Ela tem um ponto, velho. Que é você sempre estar tentando maximizar a sua chance de vencer, Tigrão. Tudo se passa por isso. Até quando você tá vencendo, você quer vencer mais forte. Mais, exatamente. Porque é aquilo. Já ficou comprovado. Quanto mais um time tá numa boa fase, mais as pessoas querem jogar nele. E quando ele começa a cair, aí que ninguém quer ir pra esse time, velho. Vambora. Guardou umas arminhas aí? Vamos. Vamos. Cara, não tem, tipo, o lance até do contrato. Quando você passa um ano, na hora você não consegue fazer isso. Mas quando você passa um, dois, três, quatro anos às vezes sem fazer isso, é porque aí você realmente não quer, tá ligado? 3x4. Tipo, quando você quer um jogador, você tem uma janela pra conseguir ele. E esse espaço, ele acaba sendo grande, velho. Tipo, pô... Cara, eu vou até te falar... Não, então, mas eu vou até te falar um negócio. Que é uma baita comparação God, mas eu tô de novo, né? Inclusive nos jogos brasileiros. Aí, se vocês tiveram alguma opinião... Fazendo, tipo, o MVP pra fazer a seleção ali do dia, né? E o melhor jogador do primeiro mapa da Spirit foi o Chopper. E o Chopper, já no Major, ganhou duas vezes o melhor jogador de freds. Aí, o Chat, como o Chat, ele funciona num outro ritmo, né? Mas é verdade, cara. O Chopper, cara, na Spirit antiga, ele sempre foi um jogador que era meio que o... piorzinho ali, né? Nossa. Mano do céu, tá 6x0 isso aqui, cara. Tá speedrun, viu? Será que age? O confronto Pain Gaming e MBR, ele já não existe mais, ou existe? Não. Tyrant? Se a Pain ganhar, a Pain vai disputar a vaga com o perdedor de Movistar e Vitality. Ah. E o MBR ganhando o Tyloo, pega o perdedor de quem? Pega o perdedor não, pega a Mal. Mano, eu não quero falar isso que eu vou falar, mas eu vou esperar esse round, velho. Nossa, não varou. A C4 tá plantada. Ah, é deles. Beleza, Lato. Beleza. Wonderful e Patsy contra 3. O Patsy tá com 20 de HP. Ele tá de AW. Uma killzinha ele acha, né, velho? Uma killzinha, ó. Já achou a killzinha. O Wonderful tirou ali a cara, né, deu dano, tirou a cara. Tá chamando atenção. Vem aí, Smoke. Do mal, do mal. Opa, isso tá legal. Legal demais. Beleza, velho. Que beleza. Que beleza. Me foi um pouco estranho assim, né, não porque a 0-0 ganhou da FURIA, né, mas um dado só, né. Óbvio que os caras sabem mais, gente. O Cold, cara, ele jogou uma vertigo em 2021 com a Complexity. E a 3 de... Já 10 de... Faz muito tempo, sei lá. Perdi aqui. Uma vertigo com a Complexity. Ó, depois ele não jogou mais vertigo. A 0-0 vetava vertigo, não jogava vertigo. O Cold, ele tem na carreira dele menos de 10 vertigos, né. Então é um cara que tá... Olha aqui a Hezinha God, vamos embora. Mano, vocês perceberam o movimento de Molotói mais além do Trai ali, velho? Pois é. É, 3x2. Beleza, Trai. Beleza. Grafite, hein, mano. Grafite aí, velho. Nada mais, nada menos. Falta de oportunidade não foi, né. Cara. E a Pain ganhando, ia pegar esse lugar pra jogar contra o MBR, né. Tipo, amanhã seria MBR versus Taillou. Exato. Quem ganhasse enfrentaria a Pain, mano. Porra. Ó, Gal, mas eu vou te falar. Ele é uma parada... Uma parada legal. E uma não tão legal. Pera aí, 3x3. Magix tá ali. Ele precisa passar ainda pra plantar. Ai, com o Choper, com o de HP. Que isso, meu Deus, eu tô falando. Com o de HP, Choper. Porra, Choper. É brincadeira que isso acontece com nós, cara. Caramba, um de HP, mano. O cara conseguiu achar duas kills. Caraca, eu pensei que a notícia boa é que os dois BR ganham com certeza 7,5. Eu não achei essa notícia muito boa, não, viu. Não, mas eu achei... Eu falei boa porque o Maestro, ele sempre, velho, um torcedor imperialista, tem vitória do imperial amanhã, Mano. Amanhã eu tenho... Vamos acordar cedo, torcida. Amanhã... Tomara, viu, craque? Tomara, cara. Caramba. Pode ficar tranquilo. Order... Order não. Mano, eu sinto que amanhã esse imperial e order aí é pra colocar a gente de volta a confiança, tá ligado? Dá uma confiança amanhã. Se a gente chegar, dá um 2x0 legal, umas jogadas, uma confiança, tipo um negócio bacana. Fazer umas playzinhas da hora. Fazer umas playzinhas da hora. Alô, imperial, traga informação. O order tomou 16x1 pro arroz doce. É, cara. Calma, joga essa informação pra casa do Scambele, velho. Deixa... Mano, que jogo difícil isso daqui, cara. Que jogo difícil, velho. Caramba. Eu que sou o Last Dance. Eu sou o Last Dance. Eu duvido que vocês não vão querer assistir se isso acontecer, velho. Duvido, velho. Não, amanhã... Eu acho que a gente já tem que começar até conversar com o papo de hashtag. É o quê? É no Mi 200k? Mano, isso aqui é coisa séria, não? Eu acho que é mais. Eu acho que é mais. Tem gente falando aqui que a tribuneira é 800k, velho. Cabe? Cabe? Caramba, será, velho? Porra. Olha. Que a hype acabou, mano. Falou? O cara tá no chat às 11h30 da manhã. Do Maqui Dia Hoje. Terça-feira. Ele tá aqui desde as 5h da manhã falando que a hype acabou. A hype não acabou, velho. Você só não tá recebendo o que você quer receber. E uma Imperial e 00Nation é algo que você quer receber. Beleza, ó. 10x3. 10x3. O cara escolher TR e deixar você jogar de CT no mapa que você clicou, né, velho? E ainda, velho, jogado. Beleza. Aí o taco ensinou, hein. Só falta, os caras ganhassem. Ah, bocão. Ó, ó, ó. 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 Opa, o Anderfone matou o Petsy. O Anderfone matou. O Anderfone matou. Beleza, Colt. Não tá defesando. Que isso, Colt? Puxou. Beleza. 11h05. Que beleza. Caramba. Magix. Caiu também o Try. O Try tinha conseguido uma kill ali em cima do Petsy. O Anderfone vai girando. E aí é aquela parada, esse... Ai, olha o Anderfone. Do mal? Parecia que ele ia tomar kill. O cara tá de 5'7. É. O QR ganho melhorado. 5'7 ainda, Gal. Ó lá. É duro, velho. Nossa. Olha esse Petsy, velho. Mano, a... É. Ele joga muito, mano. Sério mesmo. Eu... Eu confesso que eu não entendi nada agora, tá ligado, velho? Agora é a hora do gol bonito, velho. Agora é a hora do brilho brasileiro. Ah. Hum... Eu acho que isso daí faz parte, velho. Ó lá. Quando o Petsy tá amassando. Amassando, velho. O que é isso? 15 a 5. 15. O Siren consegue 2 kills. E aí, é só o try. 1x3, galhar na mão e um sonho. Já tomou a gaia no pé. Cortado. 16 a 5. Mano, vamos torcer aqui e acreditar que vai ter 0-0 em campo aqui, velho. É 0-0. Ainda não entrou contra esse Spirit. Adversária dura. Toma a gaia no pé. Já caiu. Nossa senhora, velho. Mas o Magisk deu duas balas ali, o Magisk no taco. Já tinha caído aí o try. Foi o taco. Foi o lato. O Bomb A é deles. C4. É, aqui abre o rolê do... No round aqui, né? No segundo mapa pro time da Spirit. A gente tá no forçadão. Duas Scouts e três Eagle. Até outra. Caiu. O Siren. Beleza, try. Oi. Nossa, tomou dois tiros de Eagle. Tiro no Chopper ou no One. Depois a gente ganha esse round. Acabou. Acabou esse round. É nosso. Aqui é nosso. Aí. Aqui é nosso. Que beleza, try. Vai, vai. Rua, Manuel Pung. A gente consegue botar pelo menos um pouquinho de... Que beleza. Beleza. Tá bom. Não tá ruim, não. O Cold era matou o dele. Agora ficou ruim. Flecha pra mim que eu vou. E vem a entrada pelo meio. O Cold tá ali esperando. Consegue aqui o Petsy. O Cold. Tá escutando. Escutou tudo, né? Ó. Ai. Tem muito tempo. 47 segundos aí. Pra trabalhar os cinco jogadores da Spirit. E aparentemente, ó. Já tá todo mundo girando pro Bomb B, que é o Bomb do Dumal. Eles droparam pro Magix. Cara, que timezinho chato. O Magix vai fazer o kit inicial, ó. Pouco, porta. Nossa. Matou um pelo menos. Beleza. Quase que o Cold consegue matar dois também. Só que aí já vamos guardar. Essa Spirit tá muito forte, cara. Muito. Olha as tre... Cara, eu fiquei reparando em tudo que... Vamos lá, vai. Parte chatão do round. Tudo que a Spirit fez nesse round. A Spirit pressionou mid sem bomba. Pressionou mid sem bomba pra fazer. Um tempo do CT gastar a bomba, ela foi lá, deu uns tireco. Tal, recuou. Que eles descobriram que o Taco Cold tava mid. Smokezinha é pra ele, ó. Ele solta smoke ali no Bomb. E vai pegar essa passagem aí. Ou vai pegar é bala, né? Vai pegar é bala. Trai ajudou muito agora. O Lato, que tava na pressão. Cai, o Lato. Ah, Gaia, não cai. O Taco conseguiu matar o Petsy na Molotov. 4x3. Cai o Taco. Wonderful. Tendo mal, o Coldz, ele trai duas AW e o MM4. Pra tentar esse retake, tem que tentar, né? Senão a gente também não... É bem difícil. Tão esperando alguém, algum curioso aí, ó. O Anderson já consegue a kill. O Simon consegue a outra kill. 6x2. Caramba, velho. Mano, pra mim aqui teve um conceito que a gente tá... Falando sobre algumas coisas que a gente nunca conversou. Sempre é o que a gente não conversou, né, velho? Será que é F? Não, tem jogo. Tá aberto ali. Espero que sim, né? Try. Foi double aqui o Try? Foi, acho que foi. Beto. Tava na ultratela, né? Ah, Dudu mal. 3x5. E esse... Ó, e aí já cai o Try. Esse round aqui ainda não quebra o time da Spirit, mas ficou quase. Coldzera. Ensina ele esse taquinho. Ensina ele esse taquinho. Já guardou. Wonderful. E o Wonderful, né? O que que vocês tão achando? Principal. Ele tá continuando deixando o time jogar e jogar bem. É. É, o Dexter é uma W que propõe muito game, né? O Wonderful tá mais numa escola Jamie, vamos dizer assim. Perfeito. Eu acho isso, ó. Você vê ele já... É, enquanto o time não encaixa pra atacar. Vai ter que ser na mira, ó. Coldzera consegue a primeira. Cai agora. Olha aí a trade vem. Oito a cinco tem jogo, né? E é entradinha pro bombear. O Taco consegue aqui o primeiro do round. O Taco tá ali esperando. O Try, ó. Posição boa. Acerto o de trás, né? Já abre o quê? E calma, Try. Calma. Ele joga bonito, hein, mano? Eu falei igual. Antes de começar, hein? A Dust 2zinha de CT. Coldzera. E aí a gente vem. Wonderful. E aí vem com o... Beleza. Caiu. O Coldzera matou o Petsy lá no... No escuro. Mas nessa daí, ó. Pega ele, Coldzera. Beleza. Beleza. Legal. Nossa, ele ficou do mal, ficou preso com a bomba dentro do bombe. Do mal. Beleza, Coldz. Beleza. Vamos, Zero-Zero. Que beleza. Zero-Zero. Vamos ver, velho. Vamos ver. Cara, eu acho que... Bora. Taco. Olha o cara aí. Olha o cara aí. Ai, o tacão ainda pegou um... Ah, beleza. Trai, trai. Coideira. Calma, Lato. Calma, Lato. Sabe de tu. A C4 tá sendo plantada. Mas ele tem que jogar até meio. É 3x3. Cara, 3x3 com a bomba plantada. Não melhora muito mais que isso, não, velho. Não melhora muito mais que isso. Ai, ai, ai. Ai, velho. Beleza. 2x2 com a bomba plantada. Ainda tem uma Molotov e uma HN, Lato. Eles não têm Smoke. Ó, Molotovou. Ah, Molotovou tarde demais, cara. Meu Deus. Filha da mãe, defusor de pila, cara. Se rolar 0x0 em Imperial amanhã, é às 14h30. Tá ruim. Beleza, agora eu quero mais ainda, velho. Tá ruim. Eu faço questão. Inclusive, pra quem não sabe... Aqui é no coração. É, aqui é na Reza, na verdade. Aqui acabou. Não, esse round. É. Aí a gente lê o mal, velho. O Pets, ele vai se reposicionando. Vem a Molotov, ele já esmoca. A gente tem dinheiro, tem sonho ainda. Coldzera cai na Molotov do Chopper, né? Quem acabou morrendo na Molotov foi nós. Cai também o try, 13x11. Beleza do mal! O que é isso? Mano, ele joga, né? O cara que apareceu aqui, eu tava voltando. Ah, o bicho aqui, né? O pequeno Joca! O pequeno Joca! Olha aí, ó. Me dá esse round, Joquinha! Olha aí! Beleza! Tá vendo? Só que os caras têm que guardar, viu? Ai, mas eu queria que eles sonhassem. Vamos junto. Vem a flash do try. Flash aí, ó. Magix. Beleza! Beleza! Olha que legal! Eles foram entregaram! Corre, ladrão! Qual que foi a primeira pergunta na primeira metade que a 0-0 jogou, pô, cão? Molotov. Magix está sem posição. Já caiu do mal. Caiu o lato. Cai também. Aqui, ó. É o clutch que eu preciso. É a beleza que eu preciso. É do próximo round. Não pega! Não pega! Se isolar, ó. Aí, ó. Smoke no limite. Passou o taco. 2x5. É 2x5. Caiu. É 1x4. Olha lá. 1x4. Beleza! Aqui acabou, rapaziada. É 4x3. A B é nossa com a C4 plantada. Isso daqui, eu, vocês, a lógica do CS, ela não permite, correto? Não permite. Não permite. Se bobear, os caras vão guardar. Toma! Que beleza, cara. Que beleza. Está ótimo. 3x2. Vai para a Molotov. Vai lá, grande bomba. Meu Deus, lato. Meu, vou ser um pouco com vida, lato. Meu Deus. Beleza! Ok. Brasil! Pistolzinho. Já caiu, trai? 21, 20, 19, 18. Eu estou com você. Bomba plantada? Cara, esse retake, ele é sempre difícil de dar, mas no Manciente, às vezes, anima. Tem três jogadores ali dentro da ligação. Um jogador lá na rampa. Cinco contra quatro, né? Tem um jogador que ainda está lá girando pelo meio. Vamos direto? Será que dá? Será que dá? Não dá. Não dá. Como é? Opa! Ai, faltava corpo para depusar. Não faltava muito não, mas faltava um pouco do mal. Do mal. Não deu. Valeu, valeu, valeu. Ele tentou depusar. Valeu, valeu. Eu gosto de cara que tenta depusar. Olha aí, o trai escutou. O taco está ali para o lado. Do mal conseguiu a kill ali de taser. Olha o lato. Opa. Beleza. Beleza. Olha a 5-7. Olha a 5-7. Com ele na roda. Ganhamos o eco, cara. Ganhamos o eco. Trai, está ali de boa. Esperando. Eles não têm flash. Tem uma flash do Siren. Será que ele vai fazer aí uma flash? Olha lá. Que isso, Magix? Meu amigo. O taco não pode demorar muito. Vem, Smoke. Nossa, o taco já rasgou o Magix. Taco. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Que isso, Lato? Já parou o plantio. Meu Deus. Calma, é o coldzeira, porra. É o homem, velho. É o homem. Ele vai travar a mira e esse cara não sai mais desse bombe. Beleza. Beleza, coldzeira. 4x4 a 2. Hoje tem clã. Beleza, trai. Tiro difícil. O taco está chegando. Ai, aí o taco não imaginou que o Magix já estava colado. Fica um 4x4. Lato ainda está nessa ligação. Beleza, trai. Segunda aqui o dele. Vai plantando. Agora é para valer, né? Ai. O Magix não está abandonando esse M4 silenciado. É o gafio do Siren. Olha aí. Pegamos. Vai para o lugar proibido. Eles não vão para o lugar proibido. Eles não vão. Eles vão para a trocação. Beleza. 6x3. Vambora. Vambora, velho. Vambora. Beleza. Olha o taco. Mas aqui eu acho que é mais forte. Sim, sim, sim. O do mal vai saindo. O do mal vai caindo. O taco consegue aqui. O lato já está posicionando. Cai também. Total. Já está girando. O traz já girou. O cold já está ali colado. Está na mão do cold. Cold. Ele vai ter que recuar um pouco. Olha que beleza. Olha que beleza. Ah, esse Wanderful não está com nada, velho. Meu Deus, a boca. Tem zika mais, velho. Zika é só para quem acredita, velho. Eu acredito. Então relaxa que você não vai mais acreditar que você vai ver, ó. Relaxa, rapaziada. Esse Wanderful é magro, velho. Vai ficar tranquilo. Aqui é nosso. Aí. Aí, ó. Relaxa. 7x3. Ai, que beleza. Que beleza. Eu já lembro que é para A, velho. Ficou mal. Olha que legal, cold. Olha aí. E ele é esperto. Ele é esperto, velho. Que beleza, garotinho. Ele é esperto. Que beleza, cara. Cara, em ele ter recuado, ele pegou mais duas kills. Para o taco e para o try, né? Exatamente, velho. Que coisa linda, velho. 8x3. Aí. Não. São 100. Coldzera. Está ali, né? Na caixa do Yuri. Vai escutando. O Siren já toma a primeira. Segunda, terceira. 3 kills aí para a dupla. Coldzera e taco. Que beleza. Que saudades de ver essa dupla aí, hein? Que saudades do mal. Avisa. Ah, rapaziada. Que o Brasil voltou, velho. Avisa. 9x3. Mas eu já convoco a primeira aí. Porque se tem para lá, tem para cá também. Vem convocando aí, então, a nação lunática. Aí. E trago boas notícias aqui, viu, Gal? Ele quer mais. Coldzera acaba sendo isolado. Ainda está queimando. Ainda está queimando. Coldzera. Try. Terceira kill. Faz seu nome. Faz seu nome. Que bonita essa tela, meu bem. Olha aí. Porra. Aí sim, velho. Ele tem mãozinha de gold. Ele tem mãozinha de gold. 5 kills para o Try. 10x4. Que beleza. Olha ele. O Siren já vai ter que reposicionar. O Siren já está morto. Beleza. Vamos. Vamos. Para cima deles. Para cima deles. Volta. Volta. Para que fomos para cima deles? É taco. E é Try. Peno Joca. Pequeno. Está na mão do Try. Ele tem... Gold IP 250. Valeu. Valeu, valeu. Opa. E ó. 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 Coldzera. Mano. Esse... É o round do brilho, Gal. Esse é o round do brilhado. Muito bonito do futebol. É a hora que você precisa daquele algo a mais. Algo que ninguém acredita que vai ver e acaba... Não vendo, meu. E acaba rápido. Ó lá. Ó lá. Ai. É 2x4. Calma. Calma que ainda tem. Tem do mal. Do mal. 1x3. Ai. 10x10. Tudo igual. Vamos ter dinheiro, velho. Vamos ter dinheiro. Mas tem que... O nome desse clássico é o quê? The Last Dance? O nome do clássico? Eu sou o The Last Dance. Eu acho que é o Derby de Chicago, né? É. 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 E aí é 11x10. Cara, é a nossa... Uma das últimas chances. A gente entrou nesse bombe e... Tá com espaço. O Tri conseguiu a kill lá. Calma. Calma. Ó. Ó. Ele não fazia ideia. O Wonderful não fazia ideia do Coldzera. Acabou que o do mal beitou pro Coldzera. O Patsy tá escondido no bombe. Tem que tomar cuidado. O C4 tá ainda lá na base. Siren consegue aqui. O E3, X3. O Tri consegue aí matar o Magic. Que ficou com 6 de HP. O Coldzera paradinho, né? Paradinho. O Tri também ali, ó. Esperando. Quem vem. Quem não vem. O Tri que tá com 6 de HP. Ele não pode. Caiu o Coldzera. Ai. Ai. Esse C4 tá girando. Tá na mão do... Ai, Taquinho. 13 a 10. Ai. Eu falei, Pepirão. A gente precisa achar um round. Um round. Mesmo que esteja difícil, é hora de alguma individualidade. Vocês não abandonam, não. Chopper. Calma que dá pra tradear. Calma que dá pra tradear. Calma que dá pra tradear. Fica um 2x3. Calma que dá pra tradear. Tenha calma, Gal, que dá pra tradear. Eu tô calmo. É, mas aí, velho. Esse rolê que eu te falo, Apocão. Você pega uma kill e o outro, você rasga, tá ligado, velho? Você pega... Essa M4 silenciada, ela te dá... Perdeu, não foi? É, o Imperial perdeu no primeira fase, né? O primeiro jogo mesmo. Mas foi melhor de 1, não foi? Melhor de 1 e depois a Fúria perdeu uma melhor de 1 e uma menor de 3. Foi 0-4. Foi 0-4, tá ligado? Então, por isso que eu tô falando. Pra você querer ganhar uma melhor de 3 de alguém, você tem que começar ganhando um mapa de alguém. E a 0-0 já entra ganhando um mapa. E olha aí, calma aí que não acabou. Calma aí que não acabou. A gente tá aqui, né? Só colocando um contexto aí pra rapaziada. Que tipo, porra, mano... Esse aqui é deles. Esse aqui é deles. Cara, o Wonderful e Magix. Eu não vivo no mundo que o Wonderful e Magix, acabando de entrar esse Wonderful aí, eles conseguem ganhar do Cold e o Taco com uns 2x2 deles. Não importa que o Taco tá com 9 de HP. Podia tá com 1 cada um. Ó, toma. Não vai nem tomar dano. Aí, ó. Aí. Já tá lá falando, relaxa, Cold. Pode ficar tranquilo, ó. 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 E aí foi. E é 14 a 11. Tem que respeitar. Bem jogado, velho. Tá jogando muito bem. Tem que respeitar. Cara, vocês querem mais? Amanhã, pra mim... A-0-0 entra com... Ó. Siren tá curios... Nossa. Que isso? Tá queimando? Lato e Coldzera? Ai, mas nem olhamos. Caiu também o try. Opa! É de novo 2x2. Só que agora é Cold Lato. Opa. Que round difícil aqui, velho. O Lato, ele tá meio sendo inchado, velho. Tem... Ó. Beleza, Lato. Que que você fez? Ah, ele não vai, ele não vai fazer isso. Ele não vai, ele fez... Meu Deus. Tem um cara a costas. Beleza. Ai, que beleza. Faltam 4 rounds. O Joquinha apareceu na hora certa de novo, Gal. Ô, Joquinha. Saudoso Joquinha, hein, Joquinha. Que beleza. Que beleza, Cold. Ai, ele pegou a info. Lato. Pune ele, Lato. Pune ele, Lato. Caralho, Joquinha. Eles guardaram. Meu amigo. 14x13 aqui, velho. Dust2 tava assim. Meu amigo. Mano. Faltam... Três rounds. E guardaram mais. Faltam... Três rounds. Petsy. Nossa, o Tri conseguiu glocar o Petsy. 19 segundos, pelo amor. Não, 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 não. 11 segundos. 10 segundos, rapaziada. Vamos embora, vamos embora. Ah, cara. Nós perdemos um eco seco no 14x13. Caiu o Coldzera. Caiu do mal. Aqui foi, velho. Aí a gente perdeu o proibido, velho. Aí. Caiu o Tri. Meu amigo. Valeu, velho. Olha. 16x13. Às vezes. Olha. E aí.